Música Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho É importante a pergunta dele aqui Que eu tenho a falar sobre a operação da Polícia Federal em Roraima ontem Parte da imprensa está me acusando de O cara ser meu amigo Eu coloquei como vice-líder Em consequência eu sou E que eu não tenho Num combate à corrupção Deixa bem, cara, essa operação da PF de ontem Com metade das operações Passou em conjunto com a CGU Controladoria Geral da União Cujo ministro é o capitão Wagner Rosário Nessa operação ontem Foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção Não interessa quem seja A pessoa suspeita E mais ainda O que a CGU faz? Ela fica analisando contratos Fica vendo se O entregue, né Está de acordo com o firmado Em contratos Pega denúncias também E passa para a Polícia Federal Assim como a PF Em muitas operações Pede o apoio da CGU Para aprofundar as investigações Então essa investigação de ontem É um exemplo típico do meu governo Que não tem corrupção no meu governo Não tem corrupção E combate à corrupção Seja de quem for Vocês estão quase há dois anos Sem ouvir falar em corrupção No meu governo O meu governo são os ministros E estatais E bancos oficiais Esse é o meu governo Alguns acham que Toda corrupção tem a ver com o governo Não Nós destinamos aí Dezenas de bilhões de reais Para estados e municípios Tem as emendas parlamentares também E de vez em quando, né Ou não é muito raro A pessoa faz uma malversação Desse de recursos Agora a CGU está de olho A nossa Polícia Federal está de olho E tomamos decisões Lamento os desvios de recursos Seria bom que não houvesse Porque afinal de contas Quando você desvia recursos à saúde Inocentes morrem Então a operação de ontem É fator de orgulho Para o meu governo Para o meu ministro Wagner Rosales E para a minha Polícia Federal E não é isso que a imprensa Está falando agora Que eu tenho a ver Com essa corrupção Ou dizendo que no meu governo Tem corrupção Se um vereador faz algo de errado Eu não tenho nada a ver com isso Ou melhor Eu tenho a ver Para ir para cima dele Com a Polícia Federal Se for o caso Com o apoio da CGU É isso que nós fazemos Então esse caso aí É mais uma mentira Da imprensa Que quer desqualificar Meu governo a todo tempo Isso chama-se Crise de abstinência Acabou os bilhões de reais Para a propaganda oficial do governo Isso aí Tá bom Aplausos